Música 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 Então, agora na nossa próxima dica nós vamos falar do abraço da dama em relação ao cavaleiro. O cavaleiro anteriormente explicou como é que ele faz a nossa conexão e agora a gente vai falar pra você como é que a dama faz essa conexão com o cavaleiro no abraço dela. Pois bem. Depois que o cavaleiro se posicionou em relação a gente, né? Trabalhando todas as nossas costas, vamos colocar assim e trazendo a dama pra perto do corpo dele a dama então vai ela vai com a mão esquerda dela, ela também vai procurar mais ou menos essa região do cavaleiro aonde ela vai pousar suavemente e delicadamente a mão dela também nessa região da escápula do cavaleiro, tá? Meninas, o que acontece aqui? a gente deve evitar de se pendurar no cavaleiro no cavaleiro, pesar o nosso braço em cima do braço dele. essa condição aqui, essa estrutura a gente deve manter o tempo todo na dança então o que vai acontecer aqui? a gente vai fazer uma contração nessa parte do nosso braço nessa musculatura a gente vai deixar ela firme, tá? essa parte do cotovelo pra baixo ela está nova ela está flexível até porque a gente pode alterar aqui as direções pode vir mais pra cá pode vir mais pra dentro, tá? isso aí vai variar um pouquinho com a altura do cavaleiro com que eu estou dançando mas essa estrutura aqui ela se mantém firme e nessa altura evitando, como eu já falei antes esta queda porque ninguém quer dançar cansado ok? a nossa mão direita vai se manter em contato com a mão esquerda do cavaleiro também repousando suavemente na mão do cavaleiro fazendo uma pequena pressão contra a mão dele e vai receber também de volta essa pressão do cavaleiro da mesma forma eu não vou soltar o meu braço e me pendurar no braço do cavaleiro eu vou manter de novo com a contração da minha musculatura do braço superior aqui eu vou manter ela contraída pra que eu suporte a minha altura do braço então nós vamos ficar mais ou menos nessa postura em relação ao nosso cavaleiro durante a nossa dança perceba que o nosso controleiro também se direciona para baixo assim como o do cavaleiro ok? tá? como dizia um antigo professor nosso damas cavaleiro não é cabide cavaleiros damas não são postes então ninguém se pendura ou se encosta em ninguém cada um segura o seu corpo não é isso? não é isso senão no final da dança a gente está cansado está exausto a dança foi assim uma briga de foice e a gente perde a vontade de dançar porque ela vai se tornar cansativa para a gente e aí o Legenda Adriana Zanotto